Põe, 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 põe Sarra no menor que tá fumadão de droga Sarra no menor que tá fumadão de droga Sarra no menor que tá fumadão de droga Vou avisar, vou avisar, vou piro pra te machucar Vou avisar, vou piro pra te machucar Vai piranha, vai piranha Vai piranha, vai piranha Vai piranha Vai partinho pro baile Fumadão de drogas Até Jardim de Nike, do jeitinho que ela gosta Sarranou menor Que tá fumadão de drogas Sarra no menor que tá fumadão de droga Vou avisar, vou avisar, oi piro pra te machucar Vou avisar, vou avisar, oi piro pra te machucar 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 A visita se não é tua pã A visita se não é tua pã